Música 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 O cara não me filmando Música Agora dá, agora dá pra nós, vem aqui, eu falo bem aqui pra tu, o que tu és, tu não, tua mãe, que amalém, gente boa, o que é minha mãe, tua mãe, que não tem pra ninguém, você não tem nem uma intimidade comigo, eu nem sei com você, aqui é minha família, minha esposa, minha filha, minha neta, toda a minha família, eu te admiro, não é porque tu tá meu irmão, eu te admiro, Tu é um menino, tu é um menino, tu é um menino, tu é um menino, único minuto, obrigado, hein, ei, tu é um menino do cabine, e tu é um menino do cabine, eu te agradeço, eu te agradeço, tu é minha rosa, minha esposa, isso aí, eu te agradeço, Muito bem. Agora, agora, agora! Olha! 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 Olha!